Olá meus amiguinhos, tudo que está falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponjado E hoje meus amiguinhos, olha só, estou de volta aqui no mapa animatronic world meus amiguinhos Vocês pediram muito, nossa, nós tivemos muitos likes, muitas views do vídeo, muitos comentários Estão aqui de volta para fazer o que vocês pediram para fazer, tá bom? Com o seu celular dá para fazer skin, dá para montar um monte de coisa, etc, então vamos lá E olha só meus amiguinhos, tem aqui uma aba, ou melhor, uma casinha de fangames do Five Nights at Freddy's Então ali ó, tem Five Nights at Freddy's, o 1, o 2, tem o que, isso aqui, Joy of Creature Reborn Esse aqui eu já fiz alguns vídeos desse jogo, tá bom? Vou deixar ainda aparecendo na descrição do vídeo, ou também nos cards aqui Two Nights at Freddy's, esse eu não fiz vídeo ainda, o que embaixo tem aqui? Popgoes, esse aqui eu também nunca joguei, nunca vi E o Five Nights at Freddy's 3, que eu vou trazer em breve, tá bom? Aqui nós temos o Tentão Tão, Tentão Tão, melhor dizendo E aqui outros personagens de fangames, ok Beleza meus amiguinhos, vocês falaram que eu posso fazer um personagem novo Aqui no Factory, que é como se fosse uma, como é que eu posso dizer? É um lugar assim, uma fábrica, melhor dizendo Opa, isso aqui é uma esteira Olha só eu deslizando, ok Tá, eu posso pegar um molde, então Acho que tem aqui, Puppet Nós temos um outro Puppet lá atrás Esse aqui é o Balloon Boy O Balloon Girl, acho que é o Balloon Boy E eu sem querer aqui já me transformei nesse troço feio Então deixa eu só procurar um aqui Eu acho que eu vou pegar a base do Foxy Porque eu já queria usar o Foxy no outro Sendo que eu fiquei muito bonitinho de cupcake também Você Purple Guy E aqui sabendo que eu odeio você, tá bom? Pena que aqui eu não posso bater Eu não posso fazer nada do que eu queria Pegar você, seu feioso Ok meus amiguinhos, agora estou peladinho aqui Calma Tá, beleza Aqui tem o molde do Foxy Olha só Foxy, eu tô bonitinho de Foxy, hein? Beleza, eu acho que agora eu posso escolher a minha cor Tem o amarelinho aí Tem aqui o amarelinho Eu não posso trocar de cor aqui não, moço Ok, estamos aqui nos acessórios Eu posso botar o chapéu de pirata Nossa, tem o óculos ali Deixa eu botar o óculos Eu quero botar o óculos aqui do Foxy Cadê o óculos, óculos? Eu vi você, óculos Não era esse óculos aqui, né? Esse aqui, ó Esse aqui tá fera E aí, olha só Que da hora o Foxy Você tá bem bonitinho, hein? Vou botar o fonezinho dele aqui Que agora ele virou youtuber também Aí, ó Foxy Esponja Eu posso Eu posso trocar por chapéu do Ennard Não, não quero isso aí não E a gente pode alterar a cor dos acessórios aqui Então deixa eu pegar o vermelho Isso, olha só Estou com o fonezinho vermelho agora E a gente pode Não, não quero botar o cone na minha cabeça Ok, agora eu posso trocar a cor do olho do Foxy Então vou botar o azul aqui Só que ele não dá pra ver direito, né? A gente pode trocar a cor do nosso corpo Eu já disse que eu quero ser amarelinho pra combinar comigo Aí, olha só Nossa, tá muito bonitinho Agora sim, é o Foxy Esponja O que mais a gente pode fazer aqui? A gente pode customizar o Enno Não quero Ah, posso trocar o material? Não, também não quero, não E olha só como eu fiquei bonitinho, meus amiguinhos Agora vamos lá assustar todo mundo Ah, antes aqui a gente pode botar aqui, ó A gente pode botar uma luva Olha só que estileira, hein? Esse Foxy tá muito estileira A gente pode botar uma camiseta Vamos botar a camiseta aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Ai, olha só que bonitinha essa camiseta E você tá dela ali, hein, Foxy? E a gente pode escolher a cor da camiseta Pra combinar com o fone Não sei, não gostei muito Vou botar a azul na camiseta Não, também não gostei, não Acho que a branca tava legal Ou preta Será que fica legal uma preta? Ai, agora sim Tá até combinando com a roupinha A gente pode escolher a cor do sapato Mas eu não peguei sapato Eu vou ser sapato mesmo Sente só, sente só Como é que tá o estilo do menino Foxy Doop Meu Deus do céu, Berg Cachau! Se eu pudesse dar cachau Eu dava cachau em você, seu cabeçudo Ok, meus amiguinhos Como eu não estou com nenhum amiguinho aqui Ninguém entrou junto aqui Eu fechei o chat ali, tá bom? Olá! Cheguei na pizzaria Aqui a entrada só para funcionários O que é que tem por aqui? Ok, já começou o som louco aqui Pode desligar Desce aí, Foxy A gente pode desligar Nossa, o Evo ali paradinho Tá, deixa eu sair aqui Eu quero ver se tem alguém por aqui Olá, seu guarda Tem alguém por aqui? Você já checou o print cove? Alô! Opa, aqui tem parede Aqui não dá Corre, Foxy Corre, corre, corre! Olá! Tem alguém aí? Ih, onde será que ele tá? Aqui o guardia Será que ele foi No banheirinho Já volta Ele avisou a gente Olha só onde eu estou Estou na minha casinha Ok, meus amiguinhos Não tem ninguém aqui Então eu vou seguir Esse Foxy Esse é o tal do Mula Nossa, você está errando a porta aí Bem beleza Conseguiu entrar seu Foxy Nossa, aqui tem tanto minigames Aqui para jogar Que que é que tá dormindo aí? Ô moço, acorda aí moço Acorda! Acorda moço, acorda! Acorda aí moço Não é hora de ficar dormindo não Acorda! Oi! Hello Darkness, my old friend Eu... eu... Ô moço, você aí Você que tá aí perto Eu... eu... Caí um pouquinho aqui Eu não... não sei o que que houve Eu não consigo me levantar Você pode me ajudar, por favor? Ok Estou aqui no Five Nights at Freddy's 2 E vocês começaram aqui Uma festa aí na pizzaria Nem me convidaram, né? Vocês nem me convidaram Que feio Vocês aí, ó Vocês não me convidaram Seus feiosos! Ô... Ô Freddy, você... Você tá bem? Você tomou muito todinho? Tomou muito danoninho? Tomou muito yakushie? Tá doidão? Ah, ok Tá dormindo aí Olá Tem alguém aí? Me falaram que tinha um guardinha aqui Que tava precisando de uma ajuda Que tinha que cuidar dos negócios aqui Olha aqui Eu esqueci o nome deles agora Mas eu lembro deles Ainda mais do Five Nights at Freddy's World Eles eram muito bons É o Paper Paws Acho que é Paper Paper alguma coisa Mas é isso aí, meus amiguinhos Vamos encerrando o vídeo por aqui Meus amiguinhos Desafio do like, hein? Vamos chegar pelo menos Em dois mil likes Aqui nesse vídeo Para continuar tendo Roblox Aqui no canal, tá bom? E o guardinha fugiu de medo Não! Ele viu esse Foxy Esponja Todo estiloso E nem quis saber de mais nada Então tá funk! E o que tem que ver? Ooooooo! Ooooooo! AHAHAHAHAHAHAHA!